O esquema é o 4-3-3 do Fernando Diniz, na sequência para a 21 Luiz Felipe Luan Pérez formando a zaga, Felipe Jonathans pela esquerda 3. O meio campo do Santos tem Alisson com a número 5, Giamota 41, o Gabriel Pirani chegando com a número 20 e mais à frente Marcos Guilherme, Caio Jorge e Marinho. É o time do Fernando Diniz, vamos mostrar também jogadores à disposição, destaque ali para o Marcos Leonardo. Rodada 2 do Campeonato Brasileiro, bola rolando o Brasil. Marinho, vem Marinho, cruzamento. Lá no chão Messias e o árbitro está pegando o toque de mão, penalti para o Santos. Tomou distância, correu para a bola, canhotinha Marinho. Gol, para fora. Tem dois ali na marcação do Viseu, ele bate direto. É afiada, tocou para trás o chute para o... Tem que marcar essa bola, né? Só um minutinho, bateu, mas o gol. Ação! Gol do Peixe! Quatro finalizações tem o Santos, duas tem o Ceará, vem a meia altura. Em cruzamento do Felipe e Jonathan, levantou. Então autorizou, correu para a bola, Vina, perna direita, bateu lá dentro. Gol do Peixe! Autorizado, correu para a bola, Vina, levantou na área, vem na segunda... O Vina se mandando, Vina se mandou, tem Viseu, Vina, bateu para o gol, pega Rio, pegou João. Já não estava valendo. E jogo, no meio de semana, Ceará e Fortaleza, a bola na área, Messias tirou o gol, emendou o Marinho lá dentro. Gol do Peixão! Do Mirimício! Gabriel correu, levantou, primeira trave, o toque de cabeça, o desvio lá dentro. Gol do Peixão! E é do garoto, é do Caio. O garoto Caio Jorge, tem ali o Messias no combate no X1. Ele chama no X1, bateu, colocado.